Tá, e Chique Chique Bahia? Essa sim sombra de dúvidas, foi a pergunta que eu mais ouvi no meu vídeo sobre o que aconteceu com o resto do mundo em Paulo. Eu fiquei extremamente surpreso com esses comentários e foi aí que eu descobri que essa pergunta é um meme que tá se popularizando muito na internet. Mas, com essa pergunta eu fiquei com uma dúvida. Tá, e Chique Chique Bahia? Então meus caros, eu decidi ir atrás e descobrir o que pode ter acontecido com o Chique Chique Bahia, depois do apocalipse nuclear de Fallout. Com o objetivo de entender e compreender essa pergunta que acabou ficando bem pertinente aqui no canal. Mas, inicialmente peço que vocês deem like no vídeo e se inscrevam no canal e também atirem o sino para serem notificados sobre novos conteúdos aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como dito no vídeo do que pode ter acontecido com o Brasil em Fáudio, existem alguns fatores que temos que levar em consideração quando tentamos analisar o que pode acontecer com os impactos nucleares em algum lugar. Para analisar o que pode ter acontecido em Chique Chique, eu separei dois cenários em específicos. O primeiro cenário é o que pode ter ocorrido com a cidade se as bombas nucleares não atingirem diretamente o Brasil e só atingirem os Estados Unidos e outros países do hemisfério norte. E o segundo cenário é o que pode acontecer se caso o Brasil for atingido pelas bombas nucleares do universo de Fallout. Então, vamos conversar com o primeiro cenário em potencial. O cenário em que as bombas não atingiram o Brasil, mas atingiram o hemisfério norte do globo. Particularmente, eu acho que essa é a teoria mais plausível. Já que não existem indicações no universo de Fallout sobre o que pode ter ocorrido com a América do Sul depois que as bombas caíram. E não existem muitos registros pré-grande guerra de como era a América do Sul, indicando uma falta de interesse por trás das potências nessa região. Com isso em mente, temos que analisar quais são as consequências de um conjunto de ataques nucleares direcionados ao hemisfério norte do mundo. E a primeira coisa que temos que levar em mente são os efeitos das cinzas nucleares, o famoso Fallout, sobre o resto do mundo e depois em específico na região de Chicxique. As cinzas nucleares ou precipitação nuclear é a radiação residual que cai através da atmosfera e que se espalha pelo ar ao redor do mundo. O Brasil em geral não seria afetado diretamente com os efeitos das radiações, porém em pouco tempo o vento iria trazer essas partículas de radiação para o solo da nossa região, contaminando diversas plantações e matando ou mutando diversas espécies de animais e plantas, da mesma forma que acontece com o resto do mundo de Fallout. Além disso, uma das consequências de uma guerra generalizada seria o efeito conhecido como o inverno nuclear, no qual as cinzas deixadas pela guerra nuclear iriam tampar a luz do sol. Isso iria diminuir em muita temperatura global, afetando também plantações e o ecossistema. Outro ponto a levar em consideração é que logo após o ataque nuclear e a destruição das potências mundiais, devido ao nosso mundo ser extremamente codependente, a economia mundial iria se desestabilizar quase que imediatamente. Isso iria levar a revoltas e manifestações sociais por todo o país. Então, com tudo isso em vista, e Chicxique na Bahia? Chicxique fica localizado nas margens do Rio São Francisco, que o pessoal chama carinhosamente de Velho Chico. A cidade tem uma população de quase 47 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE do Censo de 2021. Com essa perspectiva demográfica e geográfica, assim que as bolvas destruíssem a hemisféria do norte do mundo, é altamente provável que Chicxique não sentisse os fatores imediatos do holocausto nuclear. Porém, lentamente, a cidade iria passar por uma série de transformações. A primeira transformação seria a contaminação gradual do Rio São Francisco. O Velho Chico é um rio de extrema importância para a Bahia e de grande importância para a cidade. Com sua contaminação, diversas pessoas viriam espécies de peixes e outros animais sendo extintos ou se transformando em mutações. Além disso, muitas pessoas seriam contaminadas por partículas radioativas, caso elas entrassem em contato com a água contaminada, o que definitivamente iria acontecer. Além disso, com a desestabilização econômica global, a manutenção necessária para manter o rio iria começar a degradar e lentamente veríamos o Velho Chico se transformar em virar um rio radioativo. O clima também seria afetado devido ao inverno nuclear. Com esse inverno, diversos gatos iriam morrer, o que iria gerar enormes impactos para a cidade. A pequena população de Chic Chic iria começar a ter que procurar outras formas de sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. E em pouco tempo, é bem provável que a população começasse a abandonar a cidade em busca de alguma cidade maior. Essa busca seria em torno de mantimentos, remédios e outros recursos. Em algumas décadas, devido à alta exposição de radiação do rio, é possível que Chic Chic se tornasse uma cidade completamente habitada por ghouls, similares às cidades pequenas que vimos em Fallout e que foram devastadas por ataques nucleares. E por fim, Chic Chic viria a se tornar uma cidade abandonada, conforme esses ghouls se espalhavam pela região ou se tornavam ghouls ferozes e atacassem quem estivesse na região. Com isso em vista, esse seria o cenário caso as bombas nucleares não atingissem o Brasil. E acredite, meus caros amigos, esse é o melhor dos cenários. Agora vamos analisar o cenário em que as bombas atingiram o Brasil. É extremamente provável que Chic Chic não seria um alvo para um ataque nuclear pelas forças chinesas do universo de Fallout. Mas, definitivamente, Brasília seria um alvo. Já que concentra inúmeras bases operacionais que são essenciais para o funcionamento do Brasil. Com isso em vista, caso Brasília fosse atacada por um índice nuclear, quais seriam as consequências para Chic Chic. Para simular isso, eu utilizei o site chamado NUCMAT. Nesse site, podemos simular quais as consequências de um ataque nuclear, incluindo as consequências radioativas. Para essa simulação, eu usei como modelo de bomba a Castle Bravo, que foi a maior bomba termonuclear detonada pelos Estados Unidos. Essa bomba tinha uma potência de 15 megatons. Eu optei por essa bomba, porque acredito que é extremamente provável que as bombas nucleares usadas no universo de Fallout tenham potências similares. Dado a similaridade de como as duas bombas explodem na ficção e na vida real. Com tudo isso em vista e colocando o vento na direção de Chic Chic, é possível ter uma noção do nível de agressividade nuclear que Chic Chic poderia experimentar. Esse rastro em amarelo indica que Chic Chic iria sofrer efeitos de um rádio por hora. Rádio, como no game, é a unidade de medida que é usada para definir o ponto de absorção de radiação algo receberia por uma quantidade de tempo. Então, como eu dito antes, se você estivesse em Chic Chic, seu corpo e tudo ao seu redor iria absorver até uma unidade de rádio por hora. Para um nível de radiação ser mortal, uma pessoa iria precisar absorver uma dose de 200 a 1000 rádios em algumas horas. Ou seja, com os efeitos de um ataque nuclear no país, não iriam ocorrer graves danos radioativos imediatos na cidade. Porém, talvez da forma que disse no cenário anterior, esse ataque global iria impactar em danos ambientais e econômicos conforme as semanas iam se progredindo. Gerando sintomas similares ao primeiro cenário que eu apresentei. Caso as bombas não caíssem no Brasil. Porém, uma grande diferença nesse cenário é que haveria uma enorme diáspora das capitais para as cidades pequenas. Com um enorme contingente de pessoas fugindo das cidades grandes devido a chance de ataques nucleares. Isso poderia aumentar a população das cidades pequenas, incluindo Chic Chic, evaquetando toda a dinâmica social da região. Nesse cenário, pode ser que Chic Chic não tenha se tornado uma cidade fantasma, devido a movimentação de pessoas por lugares mais reclusos e afastados de cidades devastadas por ataques nucleares. Mas, mesmo assim, a população muito provavelmente estaria cheia de ghouls e com diversos animais que se mutaram ao longo do tempo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, teorizando o que pode ter acontecido com a cidade de Chic Chic no universo de Fault. Lembrando que isso é apenas uma teoria, pessoal. Comentem aí no vídeo o que acharam do que eu analisei e o que concordam ou discordam. E também deem like no vídeo caso tenham gostado. Também se inscrevam e ativem o sino para serem notificados sobre novos vídeos aqui no canal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.